Olá, esse é o Heavy Talk News do dia 8 de agosto de 2019 trazendo aí os destaques que estão lá no nosso site heavytalk.com.br começando aqui por uma notícia inusitada do Danny Trejo Danny Trejo é aquele ator que sempre faz papel de vilão mexicano nos filmes também muito conhecido através do machete Danny Trejo é foda então, o Danny Trejo apareceu de surpresa num festival chamado Twins of Evil que é ali um ator com o Rob Zumbi e também o Marilyn Manson ele estava lá porque o restaurante que ele tem, que é uma rede de comida mexicana tem uma parceria com a Live Nation, que é uma produtora de shows inclusive a produtora que comprou o Rock in Rio pois bem, esse evento tinha lá um truck do restaurante do Danny Trejo ele decidiu aparecer lá pra servir tacos pro pessoal, pra tirar selfie e tudo mais muito simpático o Danny Trejo o Danny já tem uma amizade longa data com o Rob Zumbi que além de músico é diretor de filmes de terror inclusive o Danny Trejo está confirmado no próximo filme do Rob Zumbi que vai ser o Tree from Hell que é a terceira parte aí de uma trilogia que já inclui A Casa dos Mil Corpos e Rejeitados pelo Diabo se você ainda não viu os filmes do Rob Zumbi Shaman O'Neill, são excelentes a nossa segunda notícia é sobre o Hailstorm o Hailstorm está já se organizando pra agora no início de 2020 entrar em estúdio pra gravar um novo álbum o último disco da banda foi lançado há recém um ano aí que é o Vichels saiu em julho de 2018 segundo a Liz e Hail, quando eles gravaram esse disco muito material não foi gravado e muito material foi gravado mas não foi usado no álbum então eles estão com muita coisa que eles querem colocar logo para o pessoal ouvir por isso determinaram que já na primavera norte-americana que é no início de 2020 eles vão entrar em estúdio pra começar os trabalhos para o próximo álbum do Hailstorm antes de ir para a nossa notícia principal quero lembrar aqui que lá no nosso Instagram arroba Reb Talk Oficial está rolando uma promoção super bacana que vai sortear 10 pessoas para irem ao show do Edu Falaschi em São Paulo no dia 17 de agosto no Tropical Butantan com acompanhante então 10 pessoas vão ser sorteadas e vão poder levar alguém junto nesse show para concorrer vai lá no nosso Instagram tem ali os passos de como seguir a nossa imagem promocional beleza? E quero convidar vocês também a assistirem o vídeo do Araraquara Rock que foi ao ar ontem aqui no canal que mostra lá trechos dos shows da Kamala do Korsos do Tuafa de Danã do Tributo ao André Matos que o Soul Spell realizou tem também a banda Surra e o Massacration que foi o Headliner eu estive presente lá participei dessa homenagem do André Matos também que está na íntegra postada no vídeo inclusive então clica no cartãozinho aí em cima e assiste lá que está bem bacana ok? não esqueça também é óbvio já de se inscrever aqui no canal de dar like no vídeo que isso ajuda a gente a crescer o canal a propagar também o conteúdo para chegar a mais pessoas lembrando que se inscrever e dar like é de graça tá pessoal? então por favor ajuda aí e agora sim nós vamos para a nossa notícia principal que é o Sebastian Bach dando rage ali em cima do presidente norte-americano Donald Trump isso em decorrência aí dos tiroteios que aconteceram né dois atentados nas cidades de El Paso e também de Dayton nos Estados Unidos no último final de semana o presidente se pronunciou falando ali que reza para que Deus conforte aí quem está agoniado com essas perdas e o Sebastian Bach ficou puto né ele já é um opositor declarado do governo sempre está criticando o Donald Trump ele fez alguns comentários no Twitter dizendo que Deus tem vontade de vomitar a ver uma declaração dessa porque ele mesmo, Donald Trump é um incentivador e um facilitador para aportes de arma nos Estados Unidos e ele inclusive responsabiliza esse governo a contribuir para que esse tipo de massacre aconteça com maior facilidade pela falta de uma regulamentação de armas nos Estados Unidos e óbvio que daí já tem pessoal que é contra, que é a favor que pergunta mas por que não falou nada na época do Obama aí joga link de cá, mas o Obama tentou ter um plano, não sei o que e aí mais ou menos como aqui no Brasil o pessoal fica ó Bolsonaro, mas e o Lula, não sei o que então tá meio igual em todo lugar do mundo mas eu quero saber qual é a sua opinião nos comentários aí embaixo também vamos fazer esse circo pegar fogo e eu vou ficar só assistindo, não me medo que eu não quero levar chumbo de lado nenhum mas é isso aí, antes disso aí não esqueça de se inscrever aqui no canal de assistir outros vídeos nossos e recomendações nossas que nós temos para você também e muito obrigado por me assistir mais uma vez grande abraço, nos vemos em breve e aí e aí